Ok, vamos a isto. Mais uma comida da terrinha. E hoje vamos falar do quê? Bifanas. O que é que são as bifanas? Bifana é um prato tradicional lá dos butecos ou das tascas de Lisboa, mas é bem, bem, está bem disseminado em todo o território nacional. Nada mais é que um pão quente do dia, uma febra de bife de porco bem fininha e uns fiozinhos de mostarda por cima. Muitas vezes o bife é frito em molho de cerveja com essa mostarda e sai um pecado, como vocês podem ver. Circulando em Lisboa a fazer turismo, vão aquelas butecos, aquelas tascas muitas vezes que não são os restaurantes principais e vocês devem só seguir o aroma e o cheiro que está espalhado pelos bairros lisboetas. Mas o que é que nós vamos harmonizar com essa situação? Geralmente nós puxamos o nosso fino ou um imperial. O que é que é? Ou uma bejeca. Lá está, é a nossa gíria, a bejeca nada mais que é o vosso chope, a nossa cerveja, lá está. Há uma característica interessante que o nosso chope ou o nosso fino ou imperial tradicional tem um grau ou mais do que aqui no Brasil, está? Geralmente é 4,5, a vossa pilsen, a nossa é 5,5 de base. Portanto nós bebemos uma coisinha mais forte, mas é fresca na mesma. Mas como podem ver, circulando em Lisboa ou em qualquer área do país, nomeadamente Portugal, peçam uma bifana com um fino ou um imperial e vocês vão ver que é um estrago enorme. Estas e outras comidas da terrinha vocês vão ver lá no meu YouTube, ouvas personalidades, acompanhem, sigam, inscrevam-se, a gerência se agradece, é gratuito e vocês vão ver que vão fazer estas e outras características e aventuras lá em Portugal, como de lá fora. Tchau!